E agora eu vou para o quadro Boca a Boca com o Carlos Gaete, que vem com diversas quentinhas no mundo dos famosos. Eu tô rindo aqui de... Você contamina tanto sua equipe que eu fui abrir a pauta e eu não acreditei. Eu penso que é você que fica fazendo suas pautas. Com o mundo arco-íris, né? O que você quer dizer? Minha nossa senhora, você gostou da minha camisa? Você falou pra mim que meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Aí hoje nós resolvemos inverter as coisas, tá bom? Mas é que são duas meninas que vestem rosa, azul e arco-íris, seja o que for, pode ser feliz. Quem foi que botou a Luana Santana aqui no meu... Foi a sua seminarista. A Eduarda, padre, né? É, a seminarista. Essa equipe, eu vou te dizer, é o terror. Mas me conta, eu tava vendo ali que você nos destaca do programa de hoje, que a Madonna acabou levando uma queda. Como foi isso? Menino, que foi isso? Eu fiquei preocupado quando eu vi, mas olha só, Madonna tomando tombo durante uma apresentação nos Estados Unidos, né? Ela sendo arrastada numa cadeira com um dos bailarinos durante uma coreografia e ela cai. Ela é derrubada, literalmente, né? Durante a performance. Acontece, né? Mas aí ela levou numa boa, levou numa boa, sentou ali, depois foi se levantando aos poucos e deu continuidade aí à apresentação. Volta lá, Daniel, o tombo dela novamente, pra quem tá em casa ver o tamanho desse tombo, olha só. Lembrando que Madonna já passou dos 60, viu? Dos 60, 70 anos, né? Mas levantou bem. Levantou, eu achei bem que se tivesse sido eu, com certeza não teria... Tivesse diferente, né? É, não conseguiria ficar de pé, não. E aí a gente tem aí também, o que mais no boca a boca? Ah, eu vou te trazer um problema, depois do intervalo, o Daniel Alves passou por aquele julgamento por conta de um estupro lá em Barcelona, e aí a cadeia, a penitenciária, resolveu ativar o protocolo de antisuicídio pra ele. Uma situação grave. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa situação. O semblante dele demonstra que ele tá bem abatido, bem magro, inclusive, né? Super. E aí ele escreveu uma carta, inclusive, pra... Se despedir? Quase isso. Tem esse teor, a carta dele, né? E aí eles resolveram acionar esse protocolo, e daqui a pouco a gente vai te contar o passo a passo desse protocolo. De volta, e já já tem recado para a mulher que tá querendo se tornar dona do seu próprio negócio com a romance favorita. Já já eu falo pra vocês essa dica, mas Gaete, conta pra gente aí sobre o caso do jogador. Olha, vamos lá. O Daniel Alves acabou de passar por um julgamento, né? Onde a prisão dele foi decretada em Barcelona, longe de casa. O que acontece é que agora a justiça espanhola e também a penitenciária no qual ele se encontra, que se chama Brian Dois, quer que ele fique ali isolado, sem contato com qualquer objeto. Isso faz parte de um protocolo de antisuicídio. O que acontece? Precaução, né? Precaução, né? Pra que ele não atente contra a própria vida. Já foi comprovado, ele mudou a versão dele com relação a esse estupro cinco vezes. Perante o juiz, mudou cinco vezes. E ele queria o quê? A liberdade provisória pra quê? Pra que ele abrisse fuga pra algum país no qual ele não seria nem deportado depois. No caso do Brasil, como fez Robinho, né? Que é um caso muito recente. E o que acontece? Além disso, também isolaram ele dos movimentos. Ele não pode ter nenhum movimento e eu fico me perguntando se isso seria uma espécie de camisa de força pra que ele não pegasse nenhum lençol, nada disso. Porque tudo isso já foi tirado da sala onde ele está, né? Além de um acompanhamento psicológico e educadores que existem na cadeia. Porque ele está indo pra prisão, não é lá, além de pagar pelo que ele fez, mas também ser ressocializado. Você não fica lá avulso pra ficar louco depois e acontecer esse tipo de coisa. A gente reforça que caso você também passe por algo do tipo, né? De querer tentar, ligue para o CVV, o número é 188. Não fique aí esperando uma ideia passar pela sua cabeça absurda e tirar a própria vida. Ligue pro CVV 188. Sempre reforçar isso. Sempre reforçar, né? Mas é isso, né? Que coisa, não? Mas, Mônica, é assim, não tira a culpa do que foi feito, do que foi praticado. A moça foi violentada de forma muito agressiva dentro de um banheiro. Esse foi o caso do Daniel. Ele escreveu uma carta pra esposa, viu? Imagina que hoje é psicopata, né? E imagina que hoje é... É meio louco, né? É, ela poderia estar morta. E há quem diz que isso é a estratégia de advogado. Aí a gente pensa assim, poxa, ele está passando por isso e todos esses cuidados e tudo. Mas imagina também como é que está a cabeça da moça. Sabe se lá, se ela não já tentou algo do tipo ou pior. Talvez tentaram, né? Como sempre tentam, né? Às vezes conciliar, chegar a um valor absurdo. Mas não há dinheiro que apague o trauma. É. Esse é o fato. E o Luan Santana? Olha, o Luan Santana voltou com a ex depois de três anos de termo, né? Ele estava namorando aqui na novela. Depois de três anos de termo, ele voltou com essa ex, largou aquela que ele estava recentemente. E agora, quem está por perto, está dizendo que ele só está falando em casamento. Quer casar. O homem quer casar finalmente. É. Será que é a barfa de vezes com ele? É, há quem diga, né? Tomara, viu? E tomara que ele seja muito feliz, né? Ele já passou por vários relacionamentos, assim. E eu nunca tinha ouvido, né, nessa perspectiva dele querer casar. E os amigos agora falam isso. Ele anda dizendo por aí, viu? Tomara que dê certo. Olha, Mônica, tem uma trend agora. Você que é mãe e você que está em casa. Já deve ter visto na internet os pais que têm colocado filhos na frente do espelho do banheiro. Uhum. Botado o microfone para gravar e dizer assim, fale aí as palavras proibidas. Aí a criança às vezes solta um palavrão, o que houve do pai, não? E os pais acham uma graça tremenda. Só que o Pyong Lee foi fazer isso também com o filho na internet, né? E aí a ex-esposa dele, a Samy, não gostou nada disso. Tem um vídeo aí, Eduardo, do momento. Do momento e porque a criança, não meu, que não compreende nada a idade que ele tem, o filho. O Drake, né? O Jake, quer dizer. E ele ficou assim, sem saber falar nada ali. Só que crianças estão falando palavrões, assim, na internet. Os adultos meio que acham graça disso. De usar as crianças para esse tipo de entretenimento. Que é meio equivocado, né? Vamos ver esse momento aí do Pyong dando esse close errado, digamos assim. O príncipe, vem cá. Ó, eu vou deixar o Jake aqui. Eu vou sair daqui da casa. E você... E quando eu sair, você vai ficar aqui sozinha e você vai falar um palavrão. Tá bom? Por quê? Você vai falar um palavrão. A palavra mais feia que você conhece, tá bom? Vai ser um segredo nosso. Aí quando eu sair e fechar a porta, aí você pode falar. Aí depois que você falar o palavrão, aí você me chama. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Fica aqui. Fica aqui. Isso. Eu vou sair, aí você fala, tá bom? Tá bom. Aí você me avisa. Tá bom. Tá bom. Quando eu fechar a porta, você já pode falar um palavrão, tá bom? A palavra é bem feia. O que me importa... O que me importa é quando eu se assusto. O que me importa é quando eu... Eu acho que tem alguma... Hermesente agarrando... Tá, e depois eu... Depois eu dou um lance... E depois eu... Papai! Papai! A Camila caiu! O que? A Camila caiu! É? Olha, tá aí, né? Olha, vamos parar, né? De fazer isso com as crianças. Deixar as crianças serem crianças. Ai, meu Deus do céu. Tudo no seu tempo, né, Gaete? Olha, quero mandar um abraço pra... Mande aí. É um grande profissional e amigo, né? E isso, ele foi quem trouxe, inclusive, as facetas aqui pro nosso estado há muitos anos, né? Que é o doutor Luiz Gustavo. Pioneiro, né? Pioneiro. Implantes também. Um abraço pra ele. Olha aí a foto dele aqui no nosso tablet. Tá assistindo aqui o programa no seu consultório. Fazendo atendimento. Obrigada pelo carinho. Um abraço, doutor. As minhas facetas, inclusive, foram feitas por ele. E é a hora até de retornar pra gente avaliar após muitos anos, né? Facetas reais de porcelana. Sorriso perfeito é com ele. Um abraço, doutor Luiz Gustavo. E em breve estarei aí, retornando, viu? E obrigada pela audiência, né? Aqui no nosso programa, que é o Pode Entrar. Tem muitas mensagens aí chegando, né? É, eu vou levar lá também pra você deixar o seu sorriso mais bonito, viu, Gaete? Pode deixar que eu vou passar. Olha, Natanzinho está de volta. Já confirmou o retorno aos palcos. Graças a Deus, você sabe que ele passou por um problema nas cordas vocais por conta de um refluxo. Sim. Um tratamento que ele foi fazer. Até falamos sobre o assunto aqui, né? Exatamente. A medicação acabou gerando esse refluxo. Esse refluxo subia para a garganta. Eu confesso que eu também a tive é muito ruim. É. Que é uma queimação nessa região. E aí acabou prejudicando as cordas e deixando o Natanzinho de fora do carnaval. Quantas pessoas não aguardavam o Natanzinho nos blocos aí, né? Em vários estados brasileiros. E ele teve que justamente fazer esse afastamento na época do carnaval. Então, ele já anunciou o seu retorno. Confirmou isso ao jornalista Léo Dias. E ele está de volta. Vai cumprir a agenda, né? O que estava marcado, o que estava agendado já para ele. E tomara que seja um excelente retorno, né? E que bom que parece já, então, se ele confirmou, é porque a recuperação já está quase que total. É. E olha, um abraço especial aqui para esse telespectador, que é o Marcelo, mora no bairro Noivos. Não perde um pode entrar. Um abraço aí para ele. Obrigada aí pelo carinho. Zona Leste. Ligadinho aí no programa. Está aqui a foto dele. Tablet. Tá? E a gente só tem a agradecer. Agradecer também a outro telespectador. Esse é o Marcelo. E aqui a gente tem o Everton Moreno, que mandou até um vídeo, né? Desejando aí um beijo, uma ótima semana. Olha aí. Everton Moreno, obrigada aí pelo carinho, tá? Everton Moreno. De onde? Ele é, deixa eu ver qual é o párrafo dele aqui. Vila Polônia, São Joaquim, ligado no programa. Opa, Zona Norte. E desejou para a gente uma ótima semana. Obrigada, meu querido. Para você também, tá? Está aumentando os homens, né? Assistindo esse programa. É, coisa boa. Eduardo, tenho certeza que você preparou o vídeo. E o Iago, ó. O Iago mandou um alô para mim. Eu estou no bairro Vale do Gavião. Deixa eu mostrar aqui a foto do Iago, olha aí. Lá no bairro Vale do Gavião. Um abraço também. Obrigada pelo carinho. Olha, você quer ver para encerrar esse programa? Encerrar não, né? Mas olha esse vídeo da pancadaria lá em Chapecó. Fizeram uma formatura. E aí, nessa formatura, festa de formatura, começou uma briga ali entre duas pessoas. Essa briga se estendeu aos demais convidados. E este ser humano que aparece no vídeo numa calmaria tremenda, como se nada estivesse acontecendo. Filmando tudo, entregando tudo em alta qualidade para a gente ver a confusão. Olha só, solta o vídeo, porque é mulher com mulher, homem com homem, homem batendo mulher, mulher batendo homem, menino. Uma confusão. Solta o vídeo. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura aí. Vamos parar a briga aí. Alô, segurança, alô, segurança. Vamos chegar aqui, ó, em frente. Tá rolando briga aqui. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. O que é isso? Olha, tá aí, pancadaria no sul do Brasil, viu? Chapecó. Ah, Maria, eu quis não se ver moda, né? Rodrigo Cariani, você que era seguidora, você seguia aqui do Rodrigo Cariani, daquele influencer fitness, né, que depois foi pego, né, na realidade, executando um esquema de tráfico de drogas e aí descobriu-se mais um podre dele. Mostre a foto dele aí. Aí, olha, joga aí o Cariani, a foto do Cariani, porque ele tava em todo tipo de podcast e sabe o que foi que se descobriu? Que ele usava nome de crianças pra o quê? Pra comprar, de forma indevida, hormônios para crescimento. Ah, eu vi, vi. E esses hormônios eram direcionados ali pro esquema dele, de venda. Só que a casa caiu, né? A casa caiu completamente pra esse cara e quem imaginava, é uma daquelas pessoas que a gente fica embasbacado, porque vivia de podcast em podcast, dando dicas de saúde, de moralidade, inclusive, por vezes, quantas vezes eu não via esse cara falando de moralidade e tudo mais e tava envolvido num esquema muito maior do que a gente imaginava, porque foi se desenterrando coisas aí. Por exemplo, esse caso que ele usava o nome de criança é de 2017. Você imagina aí, Há quantos anos ele não vinha fazendo isso, né? É de... Eu ia usar até um palavreado feio aqui. Desculpa, mas eu vou te deixar. É de ficar boca aberta. Boca aberta mesmo. E aí eu pergunto, quantos desses podcasts que não aparecem por aí não fazem esse tipo de coisa e mostram a vida rica e a gente achando que é... Mil maravilhas, né? Que é só a vida de influência, né? É a gente que sabe, né? É tipo o jogo do tigrinho, né? Isso, isso. É que nem o jogo do bicho no Rio de Janeiro, viu? Tem os milionários lá, sabe? Meu Deus do céu. Mas brincadeira da parte, mas olha, a gente quer dizer pra vocês que o programa já acabou, mas amanhã a gente vai estar aqui trazendo mais polêmicas, babados e atualizações pra vocês. Beijos. Pode entrar, que aqui a casa é sua. Até amanhã. Vou levar a Mônica pra jantar agora, almoçar no restaurante. Ficou mesmo, nós são bons.